Véi, não acredito que ele tá tendo a audácia, tá ligado? De mim aqui na minha casa Pra me desafiar Com a Porsche, mano Tá ligado? Mano, o R8 não gosta desse tipo de brincadeira, tá ligado? E o cara entra aqui invadindo a minha casa, mano Tá ligado? O R8 não vai gostar disso, rapaziada O R8 não vai gostar nada, nada Dessa brincadeira Se é que vocês me entendem, tá ligado? E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Porém, eu confesso pra vocês que eu tô num clima aqui, ó De conflito, rapaziada Isso mesmo, sabe por quê? Porque, mano, o César, ele acabou de chegar aqui Pra quem não conhece Esse aqui é o César, tá ligado? E ele fez um vídeo me desafiando, mano Com essa Porsche aqui, rapaziada E eu falei pra ele, mano Que demorou, tá ligado? Porque quem gosta de motorzinho é dentista, tá ligado? E aí, mano Ele, tipo assim, não falou mais nada, tá ligado? Ele foi até no autódromo brincar com os moleques E me avisou, tipo assim, uns dias antes assim De um jeito assim que eu acho que Era pra mim não lembrar Pra mim não ir lá dar um coco nele, tá ligado? A verdade é o seguinte, galera Eu acho que ele tava com medo E ele não foi no autódromo de propósito Ó, vou dar uma ligadinha aqui, ó Só pra você ver quem é o seu oponente, né, mano? Vixe, mano Vamos ver Eu quero ouvir o barulho, então O R8, ele é meio que no anti-ocesso, entendeu? Tipo, ó Uma ligadinha aqui Não, mano Não sei não, hein, velho É que tá em cold start ainda Vou abrir aqui, ó O motor, rapaziada Pra ele ver quem que ele tá desafiando, tá ligado? É, não cometi em falar alto, viu? O barulho em falar alto vai dar pra ele Eu já andei numa Porsche Boxster uma vez, tá ligado? Essa daqui, se eu não me engano, ela é turbo, né? É, essa daqui ela é turbo E a que me antes não é, né, César? Não, a outra é aspirada É, eu abri na aspirada, tá ligado? Eu pensei o seguinte aqui Já que ele tá vindo me desafiar Ele tá querendo botar a cara contra o R8 Vou fazer o seguinte, César Você leva eu pra dar uma volta nesse carro Pra mim saber a potência dele Pra ver se eu aguento, mano E aí eu posso ir na bolé pra me sentir Se eu aguento ou não? Pode, vamos lá Você vai sentir, você vai curtir Mano, eu nunca andei nesse modelo dessa Porsche, velho Eu já andei numa Boxster Mas, mano, faz muito tempo Fui lá nos Estados Unidos Eu acho que, eu acho que é a que eu andei, mano Não era nem aquele modelo que o Renato tem Acho que é antes ainda Tá ligado? Então, precisa da diferença, né? O Porsche é gostoso, é diferente O seu é um poder bruto absurdo É, não, não precisa ficar molando ele Eu sei que ele é É um poder bruto Tá com medo, tá começando a ficar com medo, hein? Ó, você sabe Eu acho que eu já falei pra você aqui Não tá original Não tá original? Não tá original Pode entrar aqui? Pode entrar aqui Mano, o Cesar tem um cuidado com o carro dele, velho Aqui, ó Tá cheio de paninho De tecidinho ali Falei, rapaziada Será que o R8 aguenta? Mano, eu tenho certeza, tá ligado? Só que esse carro, ele tem um botão da capota, né, rapaziada? Então, eu não sei Vou dar uma ligadinha aqui, ó A chave Só porque a chave do lado esquerdo já tem as vantagens, né, mano? É É, tem umas vantagenzinhas, vamos ver Caraca, mano, o ronco dela parece que tá meio sinistro Bom, vamos fazer o seguinte Vamos sair aqui e ver na rua como que ela é, mano? Vamos, bora Pra saber se eu posso encarar mesmo ou não É, rapaziada Vamos testar aqui a Porsche inimiga, né, mano? Tem certeza? Você é louco, mano Você é louco, hein, pai? Aí Vamos ver Partidinha aqui, né, rapaziada? A chave é formada um carro E a chave tá na cor do carro, né? Bicho é nojento mesmo, hein, mano Uau Mete aí no esporte, tá? No esporte? É Aí Agora abrir o escado Ah, pega, mano Agora, filho, o bagulho ficou bruto Tá Vou colocar até o cinto aqui, né? Abrir o portão Tem que ser, né? Abre o portão Isso Vou pegar aqui o que o Brinho fez, por favor E vamos testar aqui, rapaziada Essa Porsche inimiga aqui, mano Será que o R8 aguenta aqui? Vamos descobrir Ó, rapaziada Vamos ver se aqui vai aguentar o R8, né, mano? Meu medo é aguentar o R8 Porque eu tô sentindo aqui que ela é muito sinistra Ela tem launch? Ela tem Tem? Tem um launch bom Tá Mas Sabe que dá pra ver? Hã? Dá uma soltadinha? Acho que vou dar uma acelerada aqui primeiro, viu, rapaziada? Vamos ver Tá no automático É, rapaziada Acho que dá uma briga boa, hein, mano Será, velho? Caraca É, filho Ela estoura, hein, mano Vou colocar no manual aqui Bota no manual agora que você vai ver Nossa, ela não dá o estourão igual o R8 na reduzida Já é um ponto, hein, mano Depois é o R8 na... Não, né, que daí o motor lá é muito maior Aí lá sai... Ai, rapaz Tá no passageiro a má tensão Nossa, é mesmo, né, mano? Dá mó medo ir no passageiro Quando alguém tá dirigindo o seu carro, né? Passageiro Você é louco É melhor deixar o cara ir sozinho, não é? É, juro Hã? É, mais ou menos isso É melhor deixar ir sozinho Caraca Mano, eu acho que a briga vai ser forte, hein, César? A briga vai ser boa, cara Mano... Olha, juro pra você Eu não sei Eu não sei o que pode sair Zero a cem aqui, você sabe quantos segundos dá? Cara, eu acho que tá dando uns... Uns 3.3, 3.4 Dá na casa dos três? Tá Ai, pronto Aí eu tô com medo, hein, rapaziada Não, o R8 vai também O R8 na ficha técnica é 3.6, mano Esse carro aqui, ele tá fuçado, mano Sei não, hein, rapaziada Só arrega, mano Não, mas quem vai arregar é o surf Ó Não sei não, hein, rapaziada Não sei não Acho que a briga vai ser nem... Nem braba, assim, sabe? Vai Mano O carrinho aqui é forte, hein, velho Olha o estouro que dá nesse carro O estouro é bruto Ah Não sei não, hein O R8 será que vai encarar aqui? Nossa, mano Reduziu a primeira aqui, velho 50 por hora O R8 não deixa reduzir em primeira Essa velocidade, não Não? Não Dá uma segurada ali Para não estourar o motor dele, eu acho, sabe? Mano, rapaziada Sei não Se o R8 aqui não dá um... Um... Um chute junto, hein, velho Dependendo, ó Errar a largada ali com o R8 Perigoso aqui dar pau ainda, mano Sem mancada, velho Só que os dois tem launch, né, César? É, então... E ela cola no banco, hein? Ela cola E ela ceda, velho Tinha cola no banco Louco, velho É, rapaziada Rapaziada É, rapaziada Vou falar para vocês, hein, mano O que você acha? Você que... Eu nunca dirijo um R8 Mano, eu estou duvidoso, tá ligado? Quantos cavalos tem aqui? Para nós saber Para nós medir na parte de cavalo Vamos, rei do gado Vai, bota o rei do gado Quantos cavalos? Passou de 450 Passou de 450? Passou Mas, obviamente, mexido Original, ela... Original, ela tem 350 Tá, brinca boa, então, rapaziada Porque o R8 tem 550 É Então dá uma 30 boa, mano É que ela é um pouco mais leve ainda com o R8 Só que o R8 é V10, né? Os caras sempre tem esse papo do mais leve Mas não sei não, mano Tá achando que a força ali puxa mesmo Então, o que eu acho que pode acontecer Quando a gente realmente irá ao racho Eu talvez... É que o R8 é 4x4 Mas talvez eu possa sair um pouco na frente E você me passar Será, mano? Eu acho que... Acho não Se for a longa distância Talvez o V10 vai falar mais alto E vai acabar passando A gente tinha postado um churrasco, né? Pode ser de picanha argentina Ixi, Maria Vai ser um churrascão bruto Quero comer picanha argentina, rapaziada Eu tô louco pra fazer um vídeo de picanha argentina Aqui no canal Totalmente aleatório É uma vontade de comer carne, meu, rapaziada Então deixa aí nos comentários Se vocês querem um vídeo de picanha argentina E se vocês querem um vídeo de picanha argentina Que o César vai pagar perdendo o racho, né, mano? Que é valendo um churrasco Cê é louco, hein? Mano Ela dá um soco, né? Vou falar pra você Eu acho que o R8 aqui Eu acho que o R8 vai Botar essa Porsche no lugar dela, viu, mano? Sei não, hein, mano? É, rapaziada Olha, eu tô confiante nas... Porque cê sabe que eu me preparei Só pra esse racho com você Você forçou ele só por causa disso? Só por causa disso Ó, louco, César Mas se eu desafiei você Eu tinha que dar um jeito, né? Caraca, então eu tô falando pra vocês, rapaziada Que ele foi com tudo, né, mano? Teve a audácia De ir lá em casa me desafiar, tá ligado? E ainda até mexendo no carro Cê acha que eu não tô com fome também? Eu tinha que fazer alguma coisa pra garantir, né? Esse tempo aqui Ele fecha andando? Fecha Você não pode passar de 50 por hora, mas ele fecha, ó Vai fazer o launch aqui, então Se não vai pra cima tudo Olha Esse aqui é um negócio que chama atenção, né? Fica todo mundo olhando quando você... Quando abre e quando fecha Quando abre, todo mundo... É, vamos abrir de novo aí É, isso, rapaziada Opa, o velho é bruto, vi Mano, fica gostoso, né, velho? O problema é quando tá um sol muito forte, né, velho? É, então Mas pra andar, tipo, final do dia, assim À tarde Porque, não, se for andar meio-dia Mano, esse estouro É chave, hein, tio? Esse estouro que dá é chavoso, hein, mano Isso aqui faz o carro andar mais, será, esse estouro? Ah, faz, né? Joga a gasolina pra tudo que é lá É... Isso é louco É nada, vinte e um Nada, hein, rapaziada Esse modelo novo da Porsche Boxster, mano Tá muito bruto, tá ligado? Não é à toa que a nova Tá custando aí 500 pau, né, mano A nova, mano 500 pau 500 pontos a nova, rapaziada É uma Porsche Boxster Que é o carro de entrada da Porsche, né, mano? É o carro de entrada É o carro de entrada, né? Cara, é Então Tá brigando até com o próprio preço do Do mais top Que é as 911, né? É, as 911 É que, assim, esse aqui também, né Como ele tá com todos os opcionais É, tem tudo Você põe, você pega essa Ou você Quase conseguir falar aqui, gente O bichinho Acelerou Ou você pega essa Com todos os opcionais Ou você pega o começo da 911 O launch é só acertando É, vai Sei não, hein Acho que vai na frente, hein, César Será que ele sai na frente? Eu senti esse launch aqui Não sei Bem controladinho, sabe? Rapaziada Tem que fazer esse vídeo mesmo, mano Pra não tirar A dúvida, tá ligado? Se 500 cavalos Da Porsche Contra 500 cavalos Da Audi Qual que é a briga que dá Mas é o seguinte, mano Vamos estar ali em casa Pra nós analisar Essa nave inimiga aqui Ele tá querendo ir pro pega E daí vai Valendo um churrasco Pra pegar a Argentina Churrasco pra pegar a Argentina, hein, mano? Rapaziada O negócio é o seguinte, mano Experimentei aqui Fez um test drive É, e realmente, mano Acho que dá uma treta forte, hein, velho? Vai dar uma briga boa Vou levar você pra dar um rolê no R8 Pra você sentir o drama do inimigo Vamos Aí você vai ver o inimigo que você tá encarando, mano Aí você nunca mais vai vir desafiar ninguém, César Será? É, mano Vamos ver Eu tenho que só andando pra eu saber, hein? Você vai ver E agora eu vou marcar com ele Já que ele veio aqui pra me desafiar Pra lembrar desse desafio que ele fez A gente vai marcar uma data E a gente vai fazer esse duelo aqui Entre a Porsche e o Audi R8 Bom, é isso, mano Nunca mais você vai desafiar Depois que você vê, mano Coco que a Porsche vai tomar, velho Você vai ver Vai tomar um coco, César Vai tomar um coco, mano Você fica vendo Você fica vendo Bom, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui